Hoje eu gostaria de apresentar para vocês o meu mais novo LEGO 80, o Pablo, já naquele hype do seu Despertar da Armadura, o Orfeu de Lira. E aí, vocês chegaram ao passo do Orfeu de Lira? Vocês chegaram a ver algum potencial do Orfeu de Lira? Depois de fazer duas lives jogando com ele, nesse vídeo eu gostaria de fazer duas lutas com ele e também passar o meu feedback sobre jogar com o Orfeu de Lira. E aí, realmente ele ainda vale a pena aguardar aí 3, 4 meses para pegar o seu Despertar da Armadura ou já dá para brincar com ele? Atualmente, eu já tenho um vídeo jogando com ele com 7 livros lá no Nensei, vou deixar indicado nos caras caso vocês queiram ver mais gameplays dele após esse vídeo. Lá deu para brincar beleza, mas é outro nível aqui no nível 5, porque ele dá uma chance de quando ele está ativa 3 vezes, 3 hits, ele causa muito, muito dano. E, tipo, ele tem duas builds, dá para ligar ele como bandinha e tal, que eu vou ver se eu faço uma gameplay aqui com vocês também, se a galera deixar eu jogar com Artemis. E a outra build é ele jogando como atacante normal. Quando você utiliza ele como atacante normal, sem a bandinha, segue aquela vibe de você jogar com Shura, Taga de Gêmeos, Doku, Nebulosa, que eu já trouxe aqui vídeo para o canal também. O Orfeu, ele é um personagem bem vulnerável mesmo. Ele consegue ter um roubo de vida bacana, ele recupera até uma quantidade de vida bem interessante, porém, entretanto, todavia, ele também perece muito rápido. Então, se a galera focar demais o dano nele, mesmo que ele recupere vida, mas ele não recupera, tipo, deu 3 hits, já recuperou 100% da vida dele. Ele está recuperando aos poucos. É muito bom, principalmente com o Tiro Divino, que é uma das builds que eu vou tentar jogar. Eu tentei jogar, mas o gerenciamento de energia das compras que eu fiz não estavam tão efetivas assim. Flopei para caramba, aí eu tive que usar outras builds e outra coisa também. Contra o Milo Divino, ó. Lindo, lindo mesmo. Depois dessa gameplay, nos próximos dias aí também, deve sair alguns cortes das lives. No segundo vídeo do dia, né, que, para quem não sabe, tem os vídeos à noite de PVP e os vídeos de manhã, que aí é onde eu falo, faço uma review, faço alguns comentários, são vídeos mais editados, já com roteiro, né, os vídeos da noite é corte da live mesmo, beleza? Então, bora lá fazer duas gameplays, então, com o nosso Orfeuzão. Mano, meu Xion, beleza, vai dar para usar a build da Artemis. Só uma denda aqui na minha build da Artemis, né, porque o Sorento, meu, ele ainda está 5 estrelas. Então, a galera foca ele e perece, né? Enfim, ainda está faltando XP para upar meu Sorento e é isso, né? Então, só para vocês saberem que eu estou com um personagem defasado aí, né? Esqueci que eu ia mostrar a build de Cosmos do meu Orfeu, eu ia mostrar aqui na gameplay para vocês também. Ó, beleza, ele está usando um... O nome do Milo Divino, talvez possa ser efetivo aí, vocês poderão ver. Não porque ele está com o Juni, né? Ele tem que tirar a Juni, no caso. Vou mostrar aqui o meu Orfeu, ele está com essa build aqui, Mundo, Cântico. Com velocidade 70, seria legal de ser rápido, porque ele já começa a causar dano mais rápido na galera, mas o negócio é dano, né? Ainda mais que nós temos muitos personagens lentos aí, igual o nosso oponente. Ó, aqui eu vou ativar já a skill dele aqui, é o gerador de energia. Opa, eu já começo a causar dano, não importa, tem que causar dano. Os outros aqui, a gente fica mais suave. Mas deixa eu pensar aqui que a gente poderá. Vamos ativar o Garnet, que eu vou receber a cura. Eu tenho chance de ganhar aqui, por causa que ele tem um Afrodite, né? Mas eu tenho também chance de perder a partir do momento que tem aquele lance, né? O Milo, ele... O Milo, ele pode... Não cura mais a Pandora, né? E também tem o do Hader, que pode causar muito dano, né? Mas vamos ver. A gente depende também do RNG, que esse aqui é um time todo voltado para RNG. Vamos ver se ele tá de roca? Acho que ele tá de roca não, né? Tá de roca, mas... Propou. Tá, beleza. Pode fazer isso conosco. Já vai dar um reset nele, de boa. Nada de violência de Hader aqui não, né? Vamos ver, agora, como o meu dano é só do Ofeu, então a gente vai defender do Ofeu. Fazer um dano legal aí. E também esperar o RNG, né? Do Sorrento ali. Aí eu boto a galera pra dormir. Aí acorda todo mundo. Menos o Odisseus. O seu de bola. Então vamos tentar eliminar a Júnior aqui, ó. Com ele eu vou te ativar o segundo esquema pra garantir, né? Dependendo desse RNG aí também não facilita. Lembrando, né, que ele deu aquele ataque lá que tem um potencial de dano legal, mas... Precisa estar no level alto, né? Então como... Vamos ver aqui, ó. Vamos lá pra que base. Eu poderia ter ligado a violência de aros, né? Mas enfim, aí é Nisplay e Vida Segue. Tá vendo? Já tá aumentando bastante o dano aí. E o Odisseus... Tá perecido ali, né? Mas depende aí de... Poderia dizer... O Odisseus tinha que perecer primeiro, né? Pra não ficar curando. Tá vendo? A Pandora cura loucamente. A Pandora cura loucamente. A Pandora cura loucamente. Vamos ao plano novamente. Pode ir, vamos socar o Odisseus aqui. E agora a gente vai dar pra 3 hits. Tô pensando se eu eliminou o Odisseus já aqui de uma vez, hein? Vamos lá, eliminou o Odisseus pra perder a cura. Foi. Nossa, bonita agora. Ó, o dano foi cabuloso esse dano. Lembrando que o dano é reduzido aqui, né? Então eu acredito que o Jun jogando, ele já vai perecer, olha lá. Olha o dano que ele vai causar. 31, deu, bateu 60 mil, né? Vamos botar todo mundo aqui pra dormir. E ali, ó. Fechou. Bandinha. Sucesso aí, né? Vamos agora pra segunda luta. Com uma formação sem bandinha do Orfeu. Mas aí a gente já leva o Desconnect pra gente não subir pro diamante no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Porque eu já tive aí, ganhei duas estrelas, perdeu uma estrela. Essa matemática aí da GT não fica tão favorável. Beleza, o cara banhou Artemis. Fechou. Lembrando que esse time aqui é bastante vulnerável pra yoga divino, né? Ou alguém de Ezero, porque como a única atacante praticamente. É o nosso amigo aqui. Então, assim, dá pra você tentar eliminar os inimigos, dando os ataques básicos lá. Show. Mas é isso. Esse aqui, ó, é um time que eu gostei. Ele tem uma vibe de só depender do Orfeu pra causar mais dano. Tem um... Eu falo, o Aphrodite ali de bônus também. É um time que eu gosto de jogar lento pra valorizar a cura do Shun. E é isso. O cara tem um milho divino, vamos ver se ele vai manter o time. Mas ele tem a Pandora, né? A Pandora pode comandar bastante aqui. Olha o itens com a skin nova. Gostei, gostei. Ó. Vamos ver se o plano dele muda. Aqui tem o Shun que vai proteger o milho divino. Isso aí quebra um pouquinho as minhas pernas. Não, quebra muito as minhas pernas, né? Mas ele não vai ativar o Shiryu. Por que que ele vai ativar ninguém aqui na Rodada 1, né? Beleza. Rodada 1 dele... Tá mais difícil aí. Aqui, então, eu acho que eu vou colocar... No Aphrodite. Aqui ele deu counter, né, velho? Ele deu counter, porque... O Odisseus... O Orfeu é fraco contra o controle. Ele não causa dano sendo controlado, né? Somente por silêncio. Contra o Iknos. Tá, vamos ver o que que acontece aí. Vamos proteger aqui, deixa eu ver. Vamos proteger o nosso amigo aqui. E aqui a gente vai acumular um dano. Aqui eu tô com violência diária, né? Violência diária aqui vai quebrar um pouquinho minhas pernas. Mas vamos lá, vamos lá, vida é séria. Ah, isso daqui também vai complicar a minha vida, né? Eu acho que aqui vai ser uma kill bacana. A gente já cura ele pra ele causar um pouquinho de dano, já, né? A gente já cura ele pra ele causar um pouquinho de dano, já, né? Vamos proteger aqui. Vamos ver. Ele colocou selo de novo no... No cara, beleza. Aí depois eu dou o duplo turno pro Shun aí, fechou. Vou colocar aqui no Shun. Vou colocar aqui nele. Vamos ativar mais uma vez. Ah, e agora, na próxima vez, já sai o selo, né? Quer dizer, se sobreviver... Mas acho que vai sobreviver, né? A gente tá desrocando. Beleza. Sobreviveu, a gente esconde aqui. Vamos marcar as rosinhas nele. Então, a gente vai dar uma curada aqui, já, pra causar um dano no nosso inimigo. Dano bem horroroso, dano bem horroroso. Então, já vamos ativar esse skill dele aqui, ó. Aí, ó. Chegando assim na rodada 3 que fica show, né? Mas aí eu perdi ali o meu ojo de seus. Ó, meu amiguinho. Aí vai tomar bastante dano, né? Olha, tá vendo? Repara na cura dele, ó. Repara na cura, ó. Olha como ele tá curando fantasticamente. Agora a gente vai causar dano aqui no Shun. Ó, bombeio, ó. Ah, eu comecei a dar ataque em ar, hein? Olha o tanto que ele deu um curaço. Eu poderia parar de dar ataque em ar, né? Olha o tanto, olha o tanto. Olha o tanto, olha o tanto. Olha o tanto, olha o tanto. Olha o que é o Ohpheu, gente. Mitou. Mitou. Só posso dizer pra você que Ohpheu te mitou. Ai, ai. Viu, vamos dar esse ataque aqui, véi? Que luto foda, véi. Esse dano aqui é ridículo, véi. Cara, mitou muito, véi. O que vocês acharam aí? O seu Edfood mesmo? Detalhe que ele tá assim há muito tempo, mas a galera não gosta de upar ele por causa daquele preconceito. De ah, ninguém upou, ninguém usa e ele não vale a pena. Olha o que que ele fez. Ele causou muito dano, ele é muito forte contra inimigos, principalmente nos turnos. Tipo, o time de Artemis, ele foi bem efetivo. Ele contra o Milo Divino, que tipo, o Milo Divino, mais de 50% das vezes eu enfrento o Milo Divino aqui, inclusive. O Kano, quando o Kano, ele é bem papel, ele vai dar o primeiro hit, elimina o Kano. O Espírito não causa dano, né? Porque perecer o Kano, o Espírito não ataca. Cara, muito, muito da hora, velho. Como a gente teve um Desconnect, né? Então já completamos as viagens. Comenta aí então o que que vocês acharam dessa gameplay do Ofeu. Cara, o Ofeu mitou nas duas lutas, obviamente, ele tem que tá com uma build aqui, nível 5. As outras skills aqui é indiferente, você não usa as outras skills, tá certo? Essa skill aqui só vale a pena. Se ela tiver com bastante upskill pra você usar, vocês viram que na última vez lá, ele não causou tanto dano. Porque ele é mais ou menos essa skill aqui do Tiryu, né? Que só serve pra finalizar. Se você não vai finalizar, melhor nem usar. Cara, no nível 5, ele aumenta muito o dano dele, né? E é por isso que se você tiver a habilidade, você pode usar, tipo, naqueles momentos pra encerrar alguém, finalizar alguém ou ganhar a luta, beleza? Então é isso. Esse foi a gameplay do Ofeu. Eu acho ele um personagem bem interessante. Foi um personagem que você vai precisar proteger para utilizar ele em gameplay. E também usar duas de energia por rodada. Lembrando também que ele não causa dano controlado e é fraco também contra a Ipneus Camulo o dano dele, como vocês viram, virando ali. Por isso que eu tenho a build do Lune, né? Pro Lune purificar caso de repente algum Yogi Divino ou alguém que possa controlar ele, beleza? Então já fica uma dica aí se você quiser usar o Ofeu de Lira. Não recomendo gastar livros azuis nele. Caso você ficou empolgado em usar ele, verifica aí as suas metas. Quais metas que você tem aí com upskill. Já fechou eles? Compre aí upskill dele no mercado da Arena de Honra com invocações, beleza? Então é isso. Vou fechando o vídeo por aqui. Agora é só ouvir o que vocês têm a dizer aí nos comentários sobre o Ofeu. Se vocês utilizam ele para alguma outra estratégia, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Nunca duvidei. O Ofeu de Fude, nunca duvidei. Cara, me tomou muito nessa gameplay. E até o próximo vídeo.